As Estrelas As Estrelas Oh, linda, eu vou-me embora Oh, linda, eu vou-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o E vós dizeis que não arrasas Que és de boa seada Tenho mar no meu jardim E há de ser a minha amada Eu linda, eu vou-me embora Oh, linda, eu vou-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Lutei um limão, correu, e à tua porta parou Se um limão gosta de ti, perguntei, perguntei Agora, agora, Luísinha, agora, meu peito suspira, teu coração chora Agora, agora, Luísinha, agora, meu peito suspira, teu coração chora Lutei um limão, correu, e à tua hora, meu peito suspira, teu coração chora Música 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 Música